A Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião e a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa. Que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua vida, que juntos eu e você exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura. Para sempre, você pode acompanhar o programa de hoje pela Rádio 105.7, pelo aplicativo da Rádio FM Rádio Musical, pelo site fmmusical.com.br E você pode assistir pelas redes sociais, FM Rádio Musical, tanto no Face, quanto no Insta, quanto no YouTube. Também nas minhas redes sociais, no arroba César Cavalcante, você também consegue assistir esse programa. Vamos ao tema do debate? O tema do debate é o seguinte. Religião e política se misturam. Religião, política e religião podem se misturar? Quer dizer, a igreja, ela tem, ela deve ser uma associação politizada? A igreja, ela deve estar envolvida com a política? E quando eu falo com a política, a gente vai falar até depois do partidarismo, né? Ou não, a igreja, ela é política ou não, enfim. E para debater esse assunto, eu estou recebendo hoje aqui o pastor Léo Barbosa. Ele é pastor na igreja Assembleia de Deus em Guarulhos, formado em Letras. Trabalha com políticas públicas para jovens na prefeitura de Guarulhos. de Guarulhos e é pastor. Então, bem-vindo aqui mais uma vez, pastor Léo Batista. Barbosa. Falei Barbosa? Tem Batista. Falei Batista, desculpa, eu li errado aqui. Bem-vindo, Léo Barbosa. Bom dia, bom dia a todos, é todos batizados aqui. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Musical FM, pastor César, pastor Daniel também. Estamos aí para bater esse papo sobre esse assunto, né? São dois temas, aliás, extremamente polêmicos e que geralmente inflamam os ânimos de todo mundo, religião e política, né? Agora debatou os dois no mesmo, na mesma hora. É um ringue, mas não é, não é. Vai ser ótimo. Vamos lá. Com a gente hoje, estou recebendo aqui o pastor Daniel Batista, agora sim. Ele é presidente da igreja Cenáculo da Fé para as Nações. É teólogo, formado pela Universidade Metodista. Coordenador-geral do movimento Igreja Sem Política. Bem-vindo, pastor Daniel Batista. Bom dia e agradecer a oportunidade para o Musical, pastor César, inclusive também o Silas que intermediou a minha vinda aqui e obviamente uma oportunidade para debater um assunto tão importante que envolve o Evangelho. Maravilha. Léo, e aí? Religião e política se misturam, cara? Essa pergunta é ótima, né? Então, acho que para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa é definir os termos, né? O que significa política? Política. Vendi duas palavrinhas gregas aí, polis e tikós, significando cidade, ajuntamento de pessoas, né? Organizadas. E bem comum, tikós, bem comum. Ou seja, o que significa política? Significa a organização de todos os recursos, sejam eles humanos, intelectuais, materiais, normativos, financeiros, naturais, de um ajuntamento de pessoas de uma comunidade visando ao bem comum dessa comunidade. O que significa religião? Religião é um conjunto de valores e de crenças estabelecido, comunicado, compartilhado e mantido a partir de ritos, a partir de narrativas, a partir de mitos, em muitos casos também, em muitas religiões, e que constituem a visão de mundo, de um indivíduo e de uma comunidade. Ou seja, política tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas e nos relacionamos com os recursos que nós temos. Então, a gente não precisa nem ser muito inteligente para perceber que isso vai muito além da mera atividade daqueles indivíduos que nós denominamos de políticos, tecnicamente. Muito mais do que isso. É uma maneira de se relacionar com as pessoas e de se relacionar com os recursos da nossa comunidade. E religião é uma maneira de compreender o mundo e, mais do que de compreender o mundo, de estar no mundo. Ou seja, então, para a gente entender essa pergunta política e religião se misturam, a pergunta que a gente está fazendo é, na verdade, a maneira de eu me relacionar com as pessoas no mundo e de eu me relacionar com os recursos no mundo tem a ver com a maneira como eu enxergo o mundo? Tem a maneira como eu estou no mundo a partir da minha concepção de mundo, da minha cosmovisão religiosa? E aí a minha resposta, para mim, só pode ser essa. Tem, tem tudo a ver. Porque a minha maneira de compreender o mundo e de estar no mundo tem tudo a ver com a maneira como eu me relaciono com as pessoas e com os recursos escassos em minha volta. Mas a religião se mistura do jeito que se mistura na nossa sociedade em 2021? Aí o que é ótimo perguntar é como é que nós podemos estabelecer essas relações. Então, se eu estou falando da religião cristã especificamente, eu tenho que entender que a religião cristã prega a soberania de Cristo sobre todas as instâncias e esferas da vida. Eu vou até citar uma frase aqui de um filósofo teólogo holandês do começo do século XX, chamado Abraham Kuyper, que foi primeiro ministro da Holanda durante 1901 a 1905. Ele diz o seguinte, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre o qual Cristo, que é o Senhor, não clame, é meu. Isso tem tudo a ver com aquela declaração de Jesus antes de subir aos céus, quando ele diz para os discípulos, toda autoridade ou todo poder foi me dado nos céus e na terra. Ou seja, a soberania divina se aplica a tudo, inclusive as questões econômicas, políticas, humanitárias, né? Mas é muito bom, e eu acho que a gente vai discutir isso daqui ao longo do programa, como é que tem se estabelecido essa relação nas igrejas hoje em relação ao governo atual, por exemplo. Pastor Daniel Batista, mesma pergunta, religião e política se misturam? Vamos lá. Antes de eu responder essa pergunta, eu só queria fazer uma observação. Vontade. Que eu estou aqui para defender igrejas sem política. Eu sou coordenador de um movimento, não é uma igreja, tá? Igreja sem política é um movimento interdenominacional. Então, a ponto de partida, eu me tornei coordenador desse movimento exatamente para discutir esse tema, não por uma igreja, mas por um contexto de cristãos. Porque o que nós estamos falando aqui interessa a todos, não uma igreja em específico, certo? Então, a minha preocupação realmente foi levantar esses princípios bíblicos, tá? Apologéticos e hermenêuticos que definem exatamente aquilo que, na verdade, nós temos que crer, o pensamento supremo acima de toda razão. Então, o meu propósito com esse site realmente é levar esclarecimento e capacitar cristãos exatamente a ter argumentos bíblicos para responder a qualquer arbitrariedade por parte de liderança, que hoje é uma coisa muito perceptível, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui, que não é uma igreja, é um movimento. Ok? Tem uma questão importante que o pastor Léo falou aí, que é uma questão de definição terminológica. Religião e evangelho são diferentes as definições, tá? Religião é um sistema filosófico sobre Deus. Evangelho é outra coisa. Evangelho, ele é a autorrevelação de Deus quando ela é objetiva e se personifica. Ou seja, quando ele vem em pessoa para exatamente expor isso, o pensamento superior. Então, se nós levarmos em conta... Então, vamos... A religião... Vamos fazer assim, a igreja evangélica, ela deve se misturar com política? A igreja vem disso. Da revelação, ela não vem de um sistema filosófico. Começa por aí. Então, se nós levarmos em conta se religião se mistura com política, sim, porque toda ela foi trabalhada com aspectos e elementos filosóficos. Mas se nós definimos, evangelho se mistura com política, jamais. Porque na dispensação e no acontecimento messiânico, você não vê esse sistema e esse método sendo usado por Jesus e nem pelos discípulos. Aí é que tá a questão. Nós estamos discutindo do quê? De cristianismo e religião? Ou nós estamos falando de evangelho? Porque evangelho é o acontecimento supremo da divindade. É o oráculo falado. É quando Deus chega pra humanidade e fala qual o pensamento de fé. Então, se isso for tirado de Cristo, a centralidade for tirada dele e for dada aos homens, a autoridade disso de gerar o pensamento, aí nós vamos ter uma opinião diversa. Nós vamos entrar na pluralidade do pensamento, as formas de razão, uma ideia, um pressuposto, não um fato. O fato é isso. Jesus desceu aqui e falou. Tanto que ele diz que o homem que fala por si mesmo, ele fala por sua glória. Ninguém tem autorização pra tratar teologia. A igreja vem disso. Pra falar sobre Deus, sem isso, sem esse fundamento, Deus tem que chegar e falar primeiro. Então, o que nós estamos discutindo aqui? A igreja é um advento que surge da cruz, que surge do acontecimento messiânico de Jesus. É uma prerrogativa dele. O que veio depois é uma outra coisa. Bom, então, o que é uma coisa, o que é outra. É isso que tem que ser definido. Então, religião pode se misturar com política? Sim. Porque é o sistema. É a razão. É o homem. É o pensamento diverso. Agora, evangelho... Só um pouquinho, pastor. Só pra definir duas coisas aqui importantes. Três, melhor dizendo. Tá? Que a gente colocou no site isso que tá ali como argumento. Pra qualquer pastor, pra qualquer igreja, tá? Primeiro. Quem tem a autoridade do pensamento supremo? Quem tem a chave do pensamento teológico? A igreja? Não. É Cristo. E a igreja vem disso. Tá? Ele tem a honra, ele tem o mérito, ele tem a moral, ele tem a intelectualidade, ele é tudo. A centralidade tá nisso. Ele inaugura o advento e a gente vem depois. Só basta a contemplação. Então, ele proveu o código regulador dos princípios administrativos do serviço cristão. Então, é ele quem diz qual a pregação, qual o tipo de pregação, qual o método, qual o sistema. E isso funcionou lá. Que a primeira igreja obedeceu. Como também ele provê o modelo de igreja. Por meio de homens que ele escolheu a dedo, que é superior a qualquer um que tá nessa mesa aqui. Quando o senhor diz que a primeira igreja obedeceu, o senhor tá falando de qual igreja? A igreja histórica e ininterrupta. A primeira igreja é a igreja não testamentária. Então, mas ela faliu, né, pastor? Não, não. Lá onde ela tá? No modelo, não. Então, qual, qual, vai lá em Jerusalém, qual, qual é a igreja? A igreja, eu digo. Ela nasceu em Jerusalém. Eu digo. Tem igreja lá em Jerusalém. Eu digo. A atividade apostólica. Eu falo é igreja institucional. Então, vamos lá. É os atos de fé. Mas eu tô dizendo, a igreja, historicamente falando, então, se você pega sete igrejas da Ásia Menor, qual tá de pé? Não, a primícia. Entende? A primícia é lá atrás. Então. É a igreja modelo. Então, vamos lá. Eu acho assim, vamos definir, então, o tema assim, ó. A igreja cristã evangélica, o pastor, a denominação, deve se envolver com política? Então, antes de voltar aqui pra mesa, eu tenho um vídeo de um deputado federal que vai participar aqui com a gente. Solta aí o vídeo e depois temos um outro vídeo. O primeiro vídeo é do pastor e deputado federal Roberto de Lucena, da Igreja Brasil pra Cristo, e o segundo vídeo é do pastor João Haroldo, da Igreja Batista Liberdade. Um acho que sim, outro só acho que não. Vamos nortear. Vai. Olá, meus amigos, meus amados irmãos, desta seleta audiência da Musical FM. O meu abraço a todos vocês, ao meu amigo, pastor César Cavalcante. Hoje, eu quero desejar a todos vocês, a todos nós e ao Brasil, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Roberto de Lucena, sou pastor, sirvo a Deus na Igreja, o Brasil para Cristo, e estou deputado federal servindo a Deus, representando o povo de São Paulo e as nossas convicções cristãs no Congresso Nacional nesses últimos 11 anos. A pergunta que me foi apresentada foi, é possível que se misturem a política e a religião? É evidente que sim. Quando nós ouvimos muitas pessoas dizendo, a igreja não pode falar de política, nós precisamos considerar o seguinte, se a igreja decidir que ela não quer se envolver com as decisões que envolvem a direção do país, que envolvem as iniciativas que afetam a vida das pessoas no seu dia a dia, em primeiro lugar, a igreja precisaria não pregar sobre José do Egito, por exemplo, que foi quem? Um político, que ao lado de Faraó, com a sabedoria e a graça de Deus, a capacidade e o dom de governo, ele liderou essa que foi a maior potência econômica e política dos seus dias, além de potência militar, que foi o Egito, no momento de grande crise mundial. também deveríamos deixar de usar como exemplo o profeta Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abedinegos, que eram quem? Era profeta, mas eram políticos. Daniel e os seus companheiros. Da mesma forma, Neemias, que era um governador de copeiro, se tornou governador, um político. Da mesma maneira, Davi, que era salmista, ele era um tremendo homem de Deus e um grande político, grande líder da sua nação. E aí você talvez diga assim, mas isso é só no primeiro testamento. Tem gente que diz o velho testamento, o antigo testamento. Não. Então, quando você vai para o segundo testamento, você vê um político tendo um papel fundamental no ministério de Jesus e na paixão de Jesus. O senador José de Arimatea lutou para convencer o Sinédrio a não condenar Jesus, para convencer os acusadores de Jesus de que ele era inocente. Infelizmente, ele foi um voto vencido. Mas quando Jesus foi morto, ele usou a sua autoridade como senador para convencer Pilatos a entregar-lhe o corpo de Jesus para que se cumprisse a palavra que diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Ele o envolveu no lençol e levou para casa. Assim como existe a boa política e a má política, existe em todas as atividades da sociedade humana e até da nossa vida eclesiástica o joio e o trigo. Nós temos que diferenciar e temos que interferir. Nós temos que influenciar com os valores do reino de Deus, na perspectiva do reino de Deus, todos os setores, todas as áreas de atividade humana e social, inclusive a política. Um beijo para vocês, que Deus abençoe. Vamos continuar orando pelo Brasil e vamos continuar crendo que se fizermos o que está ao nosso alcance e crermos, não haverá nada que pudermos crer que Deus não possa fazer. Fiquem com Deus. Eu quero cumprimentar o pastor César e os ouvintes da Rádio Musical com a graça e a paz de Jesus Cristo e diante dessa pergunta, se religião e política se misturam, a verdade é que elas estão misturadas há muito tempo. A história nos mostra isso, como a religião e a política caminham misturadas, tanto a história que estamos construindo agora como a história passada. Mas o entendimento que eu tenho é que o reino de Deus e a vida cristã existe e caminha alheio à ideologia humana. As ideologias humanas existem, o processo político, a política existe e nós como cidadãos precisamos participar da política da nossa sociedade, mas o conceito do reino de Deus, ele transcende a realidade política humana. O reino de Deus e a vida cristã não está atrelada nem à esquerda, nem à direita, nem a ideologias humanas, mas transcende tudo isso. Talvez em algumas ideologias, em alguns lados nós podemos observar aspectos desse reino, mas o reino a tudo transcende. Eu me lembro do sonho de Tabucodonosor, o reino de Deus é aquela pedra que vem no final e esmiúça, esmiúça os reinos desse mundo. Não há acordo entre Jesus e César, não há como caminhar juntos, não há essa caminhada. Nós precisamos participar para que possamos buscar a paz, a tranquilidade, a harmonia da sociedade, mas o reino de Deus, ele não é visível. O reino de Deus está dentro de você, dentro de mim e ele é perceptível à medida que caminhamos, à medida que vivemos, à medida que falamos, que pensamos, que agimos. E então os valores desse reino, eles são impostos a partir da nossa vida, não é a partir de um governo. Infelizmente, nós vivemos um período triste, onde a igreja evangélica institucional, ela se aliançou com o poder e ela acha que está no poder, mas aquele não é o poder. Aquele é o poder humano. O poder da religião, o poder da política são poderes humanos e os conchavos vão continuar acontecendo. Mas o poder do reino de Deus, ele permeia a sociedade e esse poder, ele vem transformando vidas, ele vem abençoando famílias, ele vem convertendo os corações dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. É esse reino que eu acredito, é nesse poder que eu acredito. Deus abençoe vocês. Bom, volta aqui, Léo, é o seguinte, eu vou, porque eu acho que vocês estão muito no... No campo das ideias. Na concepção, não sei o quê e tal, eu quero saber o seguinte, lá na Igreja X, Igreja Jesus, é o senhor, sei lá, o pastor chama lá o candidato a prefeito e fala, você que é o nosso candidato, ele é o cara, porque ele faz isso, isso e isso e tal. A pergunta é, pode isso, Arnaldo? O que a gente está vendo aí é uma promiscuidade de muitos pastores e muitos ministérios em relação ao poder, mas não é uma coisa nova, tá? Eu vi o João Aroldo aí, o pastor João Aroldo falando... Obrigado a ele. Muito obrigado, mas são legítimas as preocupações dele em relação a essa promiscuidade que existe entre muitas igrejas, muitos pastores e líderes e o poder, as suas relações com o poder. E ele apresentou exemplificações aqui desse governo atual, mas o que eu percebo é que muita gente que demonstra essa mesma preocupação e indignação não se dão conta de que isso estava presente em todos os outros governos, né? Então a gente tinha pastores que apoiaram, por exemplo, o presidente Lula, a presidente Dilma, que estavam... Pastores progressistas que estavam a favor dela, até no ato lá da prisão do presidente Lula, um dos pastores evangélicos mais proeminentes, então, no país, o pastor Aroldo Ramos estava lá no caminhão de som, fazendo uma defesa dele, fazendo uma oração por ele. Eu não via muito essa preocupação por parte de muitos pastores falar sobre essa relação entre a igreja e a política, né? Mas mesmo assim, é claro que a gente tem que discutir na prática, mas a gente precisa definir o termo. Por exemplo, o que é igreja? Igreja é uma denominação? Igreja é um prédio? Igreja é um púlpito? Porque, ao que me parece, a Bíblia ensina que a igreja é uma comunidade de crentes, lavados, redimidos pelo sangue do cordeiro, regenerados... É, a gente só olha que essa questão de tentar definir os termos, mas a gente não entra no tema, né? Que eu quero saber se você pode levar o candidato a prefeito lá na sua igreja, se você acha certo. Então, a questão é se os cristãos lavados e remidos, eles são seres políticos que se organizam politicamente, que atuam politicamente, a igreja tem o que dizer sobre essas questões? Por exemplo, no púlpito da nossa igreja, outro dia me perguntaram, um pastor pode falar sobre política no púlpito da igreja? Bom, o púlpito da igreja existe para anunciar todo o conselho de Deus, tudo aquilo que está na palavra de Deus deve ser anunciado pelo pastor da igreja, e a Bíblia diz muita coisa sobre reis bons e maus, sobre qual que é a função, ou quais são as funções do Estado, do governo civil, então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aparecem mensagens sobre isso, então a igreja precisa se posicionar, nesse sentido ela precisa se posicionar politicamente, o grande problema é quando a igreja começa a se posicionar partidariamente, e por razões que não são razões legítimas e muito menos cristãs, por interesses, quando ela faz um acordo com um partido político, ou com um candidato político, com uma oferta de, eventualmente um benefício, uma propina, alguma coisa assim, nesse sentido essa promiscuidade é sempre errada, é sempre negativa. Pastor Daniel, lá na igreja local, a denominação X, a sua igreja, você vai levar o candidato a prefeito, você acha que é certo? Aí é que tá a questão, a igreja é de quem? Ela é a origem. Não, aí é que tá, a definição dessas tecnologias tem que ser feita, o trabalho das expressões precisam ser trabalhadas, aí é que tá a questão, a gente fala da igreja, ele mesmo disse. Então, quando eu digo aí depende, depende mesmo, porque tem um presidente, tem um cara que manda, que assina pela igreja. Às vezes a igreja é referida pelo nome do dono, né, entre aspas. A instituição, a instituição. A igreja que nós estamos, na verdade, falando aqui não é institucional. A institucional, ela deveria cumprir o modelo que Cristo, ele instituiu. Aí que tá, eu tô querendo voltar lá pra trás, tá? Chama-se método experimental histórico de Jesus. Ali dentro da centralidade da dispensação, ali, você não vê esse sistema e esse método sendo utilizado por ele. Aí é que tá a questão. Você vê Jesus deixando claro o seguinte, a igreja vai ser uma representante, uma extensão dos seus atos. Agora, se um pastor, ele pega, ele bota pra dentro da igreja dele um método, um sistema separado, ele tá assumindo essa responsabilidade, porque já é fraude. Já é fraude. Por isso que é um erro a gente debater esse tema só voltado pro cristianismo, porque o cristianismo é uma história de vertentes e de pensamentos teológicos diversos, certo? Tanto que hoje, a pauta do resumo disso tudo, que converge tudo, do que a igreja vem trabalhando há muito tempo, é muitas igrejas cumprindo a agenda da ONU de 2030, certo? Igrejas que fizeram o pacto de Lausanne, que assumiram as nove sensibilizações reversas, e uma delas está modificar a cristologia, inibir a implicabilidade de Cristo, a reverência da leitura pelas escrituras, o fim da ortodoxia bíblica, cê sabe do que eu tô falando? Certo, Batista, Presbiteriano, Wesleyana, Dispensão, certo? Todos eles assumiram esse pacto com Roma, com a CMI, de levar essas nove sensibilizações pra dentro da igreja e comover todo mundo isso. Há uma aproximação com a ciência, há uma aproximação com o Estado, transferir o poder da igreja pro Estado, então isso que nós estamos discutindo. É que o tema do debate hoje é a política partidária dentro da igreja evangélica, porque já metade do programa já foi. Tá, eu quero chegar lá. Então, vamos esperar, vamos esperar, vamos lá. Baseando-se nesse método histórico, no fundamento, ele tem a prerrogativa, a prerrogativa missionária que é dele, alguém é melhor do que ele? Claro que não. Então, se você faz uma coisa diferente da dele, você tá dizendo que você é melhor do que ele. Você pega a chave e fala, daqui, tanto que ele fala em Lucas, de que a desapropriação do uso de quem foi lá, o campo foi arrendado, entraram lá, o campo é nosso, manda os profetas, eles matam, manda o filho do próprio Deus, eles matam também, porque agora o terreno é nosso. O que que nós estamos falando? Usurpação de prerrogativa. De quem é o pensamento? De quem é a chave? Então, é nisso que tá a centralidade. Agora, se um pastor hoje, ele acha que a instituição é dele, então ele tem que deixar claro que ele tá fazendo religião, não evangelho. Então, religião é uma coisa. O senhor é pastor de uma igreja? Hã? O senhor é pastor de uma igreja? Há vinte e oito anos eu sou presidente desse ministério. Então, o senhor assina pela igreja? Assino por ela. Não, assino ou não assina? Assino e represento a parte constitucional disso. Eu sou representante legal da igreja. Sim. Qualquer coisa antiética ali, quem vai ser procurado? Sou eu. Então, pronto. Então, o senhor fala pela igreja. Mas você quer transformar isso em posição política? Não, eu não tô querendo transformar. O assunto é simples. Eu quero saber o seguinte. Você, como líder de uma igreja local, você acha correto você manifestar publicamente o apoio a A, B ou C, partidariamente na política? Não, porque eu contraria o método e o sistema que ele instituiu. Você viu Jesus fazer isso? Claro que não. Você viu usar o Estado pra querer mudar leis? Não. Você viu articular com Roma algum detalhe disso? Mas você já viu isso através... Não, os apóstolos também? Também não. Então, a pergunta é... Como que a gente vai debater uma coisa com alguém que diz assim, não vamos olhar pra trás? Mas não tô dizendo pra não olhar pra trás, pastor. Não, não tô dizendo que é você. A questão aqui, o tema não é esse. A questão é a seguinte, ó. Pega um país que tem 100 milhões de habitantes e nenhum crente. Aí alguém evangeliza uma família, essa família vai ganhando outra, que ganha outra, que ganha outra, que ganha outra, que ganha outra. Chega um momento que 80% daquele país é cristão. Inevitavelmente vai ter cristão no poder. Inevitavelmente vai ter cristão o quê? Vai ter cristão prefeito, vai ter cristão deputado, vai ter cristão de direita, vai ter cristão de esquerda. Como em todas as outras profissões. É uma questão matemática. Como em todas as outras profissões. A questão é, se o cristianismo produz impacto, se o evangelho produz impacto na vida do indivíduo, em todas as esferas da sua vida, em todas as dimensões, todos os domínios da sua vida. E o que a Bíblia diz é que é claro que sim, né? Deus veio pra salvar o homem, e pra salvar o homem todo, em suas relações humanas. Mas, pastor Léo, você assumiria que nós temos uma outra vertente, então? Uma igreja paralela. Não, não é uma igreja paralela. Não, não, não. Você assumiria isso aqui agora? Igreja. Tudo isso que tá acontecendo, como ele tá colocando aqui. Quando a palavra de Deus usa o termo igreja, ela vai usar sobre dois aspectos. O aspecto da igreja universal, a comunidade de todos os crentes, de todas as eras e de todos os lugares. O corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo, ou a chamada igreja invisível. Eu não gosto muito desse termo, mas a chamada igreja invisível, o organismo vivo do corpo de Cristo. E ela também vai atribuir esse termo, vai usar esse termo, pra denotar as expressões físicas, materiais, pontuais, temporais do corpo de Cristo. Mas ela parte de quem? Que são as igrejas locais. As igrejas partem de quem? De Cristo, obviamente. Ele é o cabeça? Sim. Então tá errado isso. O que que tá errado? Eu nem falei nada. Não, não, não. Digo, não. Você não falou, mas tá errado. Se ele é o cabeça da igreja, e a prerrogativa é dele, não é ele como ele tem que definir as outras, como tem que ser? Isso, isso, pastor Daniel. Vamos aqui. Vamos seguir, exatamente. Então, o evangelho, ele tem implicações pra todas as áreas da nossa vida. E isso inclui a maneira como nós nos relacionamos com os outros, obviamente. Por exemplo, basta a gente pegar o decálogo, os dez mandamentos. A gente tem lá as duas tábuas da lei, o que foi convencionou, chamado de duas tábuas da lei. Uma que se refere às nossas relações com Deus, a partir dos quatro primeiros mandamentos, e a outra, as nossas relações com o próximo, que está estabelecido a partir dos outros seis mandamentos. Nossa relação com os pais, com o casamento, com a família, com o direito de propriedade, com a difamação, então, o direito dos indivíduos. Então, aparecem essas preocupações na Bíblia em relação à nossa vida com Deus e à nossa vida com o próximo. Aliás, Jesus sintetizou todos os mandamentos da lei dos profetas em amar a Deus e amar o próximo. Então, a igreja, como se apresenta no mundo, ela estabelece relações com o mundo também. Para a gente pensar no ensino de Jesus aos discípulos, ele vai dizer, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O sal não pode ser insípido, e o sal é o sal da terra. Ele foi feito para salgar. A luz do mundo, ela tem que estar presente nas trevas, preferencialmente nos lugares mais estratégicos e mais elevados da casa. Ele fala, ninguém coloca a luz debaixo de uma vasilha, mas coloca no velador, para que ela ilumine toda a casa. E quando ele vai aplicar essa metáfora que ele está usando, ele vai dizer, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Em todo o Novo Testamento, existe a ênfase do cuidado com os pobres, do direito das mulheres, do cuidado com as crianças, em toda a lei com os órfãos, com as viúvas. Mas para ser isso, tem que ser político e tem que gerar partida e tem que gerar sigla, tem que botar a camisa de... Então, mas aí você já está falando de partido político. Não, 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 é um contexto político. Mas tudo isso também é política, tudo isso também é fazer política. A sua igreja existe, por exemplo, a igreja que você pastoreia, ela existe como um CNPJ, como um ente público, e ela é também um ente político na cidade onde ela está, porque ela afeta as relações das pessoas com o seu trabalho. Então, um cristão não é só um cristão dentro da igreja, no culto da igreja. Ele é um cristão também no seu trabalho como engenheiro, como médico. Não existe nenhuma instrução de Jesus, por exemplo, para os seres humanos trabalharem, para os cristãos e seus discípulos trabalharem nas áreas médicas, por exemplo. Vamos seguir sua premissa. Não existe. Então, ele orava pelos enfermos, os enfermos eram curados, os discípulos oravam pelos enfermos, os enfermos eram curados. Então, não existe nenhuma orientação dentro de Cristo, nenhum exemplo dele e entre os seus discípulos para que nós atuássemos na área médica. Mas será que isso nos proíbe de atuar na área médica? Ou será que os cristãos não podem estudar medicina, atuar na área médica e influenciar o mundo nessa área? Eu sou responsável por minha instituição. Dever cívico, direito constitucional, não é posicionamento político. É dever moral. Ponto. Então, eu sou responsável pela instituição e eu arco com as consequências perante a lei daquilo que eu faço lá. Nós estamos falando de método e sistema de ser igreja. Nós não estamos falando aqui de dever cívico e nem também direito constitucional. Se eu vou cumprir a pauta do direito constitucional, eu não vou com a Bíblia debaixo do braço. Se eu vou cumprir o dever cívico, eu não vou com a Bíblia debaixo do braço. Agora, transferir a igreja para a rua ou para qualquer outra atividade ou função, você está assumindo essa responsabilidade perante o fundamento. Bom, você tem que provar, olha, que Jesus, ele tem usado esse método, que ele tem usado esse sistema, tá? De transformar posição, licença e apoio político, evangelho. Ele fez isso? Não, não fez. Os apóstolos fizeram isso, usaram esse sistema, articularam, fizeram partidos, como ele mesmo perguntou, levou gente para dentro da igreja para fazer campanha, para dar voto, para dar extremunção para político, dizendo que Deus elegeu? Não. Teocracia é um sistema que biblicamente deixa claro que ele está apoiado e é oriundo de um ato de rebelião com Deus. acaba a era sacerdotal e inicia a era reis. democracia, se confundiu. Certo? É democracia que é isso. Tá, bom. Não é a teocracia, né? É o sistema de querer que Deus governe por reis. Isso não é a teocracia, né? Não, vamos lá. Mas é o sistema que, só corrigindo aqui, o sistema que Deus, ele agora usa a reis. Termina a era sacerdotal e inicia a era reis. Certo? Isso está ali muito claro historicamente que foi um ato de rebelião. Mas daí Jesus, ele vem e nega a coroa. Ele não exerce o trono. Mas Jesus não foi convidado para ser um rei. Jesus não foi convidado para ser um rei. Mas peraí, se é um movimento que Deus usou e que ele levantou, por que Jesus não cumpriu o seu perigo ativo dele? Peraí, primeiro tem que mostrar onde é que está na Bíblia que ele tinha que só assumir a cadeira de reis. Ele era herdeiro do trono de Davi. Então, mas o trono de Davi, mas quando Jesus nasceu, é que não é um assunto, quando Jesus nasceu, o império era romano. É um assunto que nós estamos falando de método e sistema. Ele converge nele. Ele é a plenitude dos tempos, ele é a dispensação, ele é o acontecimento. Está centralizado nisso. Que ele tem autoridade maior do que todos nós aqui para definir pensamento de fé e o que é na verdade igreja. Agora, pastor. Se a sua igreja vai para uma cidade X. Chaminha vai diferente é outra coisa. Se a sua igreja vai para uma cidade X. E lá, naquela cidade, ela ganha todos os habitantes. Aí acaba a política. Ninguém vai poder ser deputado, ninguém vai poder ser prefeito. A autoridade da igreja era pregação, era milagre, era liturgia, era testemunho. Eu estou te fazendo uma pergunta muito simples. O senhor vai para uma igreja que tem 10 mil habitantes. A sua igreja vai para essa cidade. Ganha todo mundo. Uma situação hipotética, por favor. Ganha todo mundo. Então, vai fechar a prefeitura? Porque para ser prefeito tem que ter partido, tem que ter coeficiente eleitoral, tem que ter vereador. Então, aí o senhor não aceita esse pessoal. É como um policial exercer a função dele. Ah, então pode. É a função dele. Então pode. Mas ele vai exercer a função dele como cristão, se ele for um cristão. Legítima. Exatamente. Legítima, mas ele só não pode transferir a igreja para isso. Não, ele é parte da igreja. Transferir o poder da igreja para o Estado é outra coisa. Ele é um membro da igreja. É uma coisa que a gente precisa entender isso, por exemplo, porque o que eu percebo na fala do pastor Daniel Batista o tempo todo é que ele fala sobre política apenas considerando cargos eletivos e partidos políticos. Eu falo da política na igreja. Isso, então, mas não falo de política. Política não é só cargo eletivo, política não é só eleição. Não confunda política com eleições. Eleições fazem parte da política. A sociedade confunde. Então, mas você não pode confundir, você está aqui para falar como um técnico. Não, vamos lá, a gente tem que entender. Política se faz por meio de instituições políticas, não apenas por meio de cargos eletivos. Por exemplo, os três poderes da república, os três poderes da democracia, você tem o legislativo, o executivo e o judiciário. No judiciário, as pessoas que estão lá são lá concursadas, a grande parte delas, algumas são nomeadas para alguns cargos, mas a grande parte delas são concursadas. Mas pastor Leu, quem fundou esse sistema? São servidores públicos. Mas quem fundou esse sistema? Calma, espera. Só me deixa claro. Espera o argumento. Então, são servidores públicos. Os cristãos podem concorrer a cargos públicos, por exemplo, para ser um promotor de justiça, para ser um agente do Ministério Público, para ser um juiz, um desembargador, ele pode? A meu ver, pode. E não apenas nessa área, tem outras áreas também. Dentro do executivo, na área da saúde, um cristão pode concorrer a um cargo público para ser um enfermeiro, para ser um médico, para gerir um hospital público, a meu ver... Conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar. Qualquer outra área, na área da educação, na área da segurança, seja ela qual for, todas essas pessoas são agentes públicos que estão fazendo políticas públicas e estão fazendo isso como cristãos. Quando eu digo que a igreja e a igreja são os cristãos, quando eu digo que a igreja não pode se envolver com política, eu estou dizendo para essas pessoas que elas não podem se envolver com essas atividades que são tecnicamente concebidas como política. Elas fazem política pública. E como é que elas fazem isso? Elas fazem isso como cristãs. É obedecendo o tempo todo a lei? Sim, se a lei não estiver desobedecendo flagrantemente ou incitando a desobediência à escritura, porque na própria Bíblia e no exemplo dos discípulos, nós temos o exemplo da chamada desobediência civil, quando os discípulos falam para as autoridades humanas que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a lei os obriga a desobedecer, por exemplo, quando uma enfermeira ou um médico, quando o código de ética da medicina vai ferir o seu princípio por exemplo, quando a ordem daquele hospital é estabelecer uma orto uma ortotanásia por exemplo, que é o não socorro ao paciente terminal ou a própria eutanásia, a aplicação de um medicamento para que o paciente terminal morra para finalizar a vida dele e se isso fere a consciência do profissional de saúde que é cristão, ele pode se recusar e vai arcar com as consequências disso. Então, nós agimos politicamente nesse mundo e isso é inevitável. Isso não se trata apenas de eleições, pastor. Então, quando eu falo igreja sem política, estou falando só de eleições. Você está falando de dever cívico. Eu estou falando de política na igreja. Eu estou falando de política pública. Entende? Quando um funcionário público da área da saúde, da educação ou da segurança ou do direito, da justiça, ele é um funcionário público, ele está praticando política pública. Você está falando de um dever de um cristão naquilo que ele exerce como sociedade, como indivíduo civil. Ótimo, definiu o que é política. Eu estou falando de política na igreja. Você está falando de política partidária, eleitoral. É isso aqui. Você me perguntou. Mas nisso você se mistura com política. Você é contra a política partidária na igreja. A igreja não pode ser usada como instrumento de interesse ideológico. Ótimo. Ponto final. Agora, se eu saio para a porta da minha igreja, para fora, para exercer a minha função e não importa a qual seja, contanto que seja digna, que eu seja um bom cristão naquilo que eu exerço. Ponto final. Agora, diferente seria usar a igreja para candidatar. Então, estou entendendo que eu posso ser da sua igreja e ser um candidato. Você pode, mas você vai ser comum ali. E posso, inclusive, ganhar a eleição e continuar congregando lá. Mas está o problema... Espera aí, só terminar. Isso é um problema se eu porto a fora. Certo. Agora, eu só acho estranho você ser... Mas vou ser bem recebido lá como político. Ali, mas como cidadão comum. Sim, sim. Você não vai subir em cima do meu púlpito para querer fazer eleição, nem querer dar candidato. Mas vou ser membro da igreja, vou participar da ceia, vou ser obreiro, está tudo bem. Se tiver condições e qualidades e qualificação para esse problema... Pastor Daniel, eu concordo... Tem que separar. Eu concordo perfeita. Isso que nós vamos fazer. Agora a gente está no tema. Eu concordo plenamente com esse seu posicionamento de não poder... Só para dizer aqui, eu concordo plenamente com o seu posicionamento de não fazer campanha política no púlpito da igreja, por exemplo. Acho que isso não deve ser feito mesmo. Mas você percebe... Mas não é só isso. Você merece de mais de 12 pastores. Mas você percebe como há uma incongruência no seu argumento quando você diz assim, olha, a igreja não pode atuar politicamente. Mas quando você sai da porta da igreja... Primeiro porque essa expressão já é uma expressão antibíblica. Você não sai das portas da igreja porque a igreja não é um prédio. Então, biblicamente, a igreja não é um prédio. Ela é um organismo vivo. Ela é uma comunidade de crentes que existe sem o prédio. Mas ela tem uma conduta de relação à sociedade. Não concordo? Mas quando você... Associações... Mas você não deixa de ser igreja quando você passa pela porta. Bom... A comunidade não deixa de ser igreja quando passa pela porta. Eu concordo com você, igreja orgânica. Ah, mas é como uma pessoa comum? Que pessoa comum? Agora vamos lá. Eu sou um cristão e todas as áreas da minha vida. Agora, recentemente, nós tivemos uma marcha na Paulista em pró-a-família, em pró-Bolsonaro, em pró-direita, etc, etc. Eu, graças a Deus, não fui. Então, você, para transferir a igreja para a rua, para exercer o ministério em defesa de qualquer coisa, você precisa de autorização. A igreja não é sua. Ela pode ser institucional. Mas a igreja, como um termo, eclésia, comunidade de fé, você não pode usar para defender os seus interesses. Você vai levar para a rua, então você tem que levar como ele pediu, pô. Sim, tem um bocado de pastor vendendo a igreja, né? Ele vende o rebanho dele, porteira fechada, como se ele fosse dono daqueles vozes. Agora, é isso que eu quero definir para você. A minha vida pessoal, eu sou responsável por ela. De exercer o quê? Um bom cristão naquilo que eu assumo. Ainda é cristão e ainda é igreja. Agora, como pastor e representante de uma instituição. Falar em nome de Deus? Em nome dele e do evangelho, a gente não faz religião. E nunca é sem interesse, hein, pastor? A gente cumpre a pauta. E nunca é sem interesse. A gente cumpre a pauta e o método histórico. Tá? Agora, o que eu estou falando aqui? Você pega como pastor, usa a tua igreja, numa função específica, e qual seja da sociedade, não importa, você está se comprometendo, porque você está indo em nome da igreja, em nome de Jesus Cristo, não somente um cargo público numa função específica. A igreja tem que ser acolhedora, a igreja tem que ser evangelista, a igreja tem que receber todos que estão ali na disposição de ouvir o evangelho. Isso é fato. nós estamos falando de uma outra coisa, política dentro da igreja. A igreja sendo usada para esse fim. Agora, olha o detalhe, eu tenho uma lista aqui, eu não vou expor nome porque eu sei que eu vou te comprometer. Não, pode expor. Você vai se comprometer. Pode expor, o senhor está expondo, pode expor, faz vontade. João Campos, Antônio Garotinho, Marcos Feliciano, Pastor Everaldo, Marcelo Crivella, Silas Câmara, Bispo G, Daniel Mesaque, todos eles foram afastados do cargo público por corrupção. Certo? E quem ajudou a eleger esses caras? A igreja. Então, não adianta esse pastor chegar agora e falar para mim, ah, porque José e Egito, Jesus rejeitou essa coroa, esse sistema. Agora, como é que explica que política é uma coisa correta e boa dentro da igreja? Na prática, é isso aqui, é isso que eu falei para você. A sociedade olha para isso e ela julga. Pô, mas que história que é essa de pastor metido em corrupção? Certo? Tem dois aqui, na lista aqui, que me processaram no campo judicial. Os dois, você falou, Daniel Mesaque e João Campos. Achavam que eu era um pastor qualquer e que eu ia abaixar a cabeça para eles. A gente foi para o Supremo até. Foi três instâncias, tá? Por quê? Esses caras estavam usando o cargo de deputado que a igreja deu a eles para ficar frequentando missas maçônicas. Caíram na infelicidade do Grande Oriente publicar isso e publicar como pastor. Foram expostos. É. Eu fui e publiquei. Os caras se sentiram ofendidos, foram e pediram danos morais. Isso foi para o Supremo para ser julgado. Entendeu? Já foi julgado. Eles perderam as três. Porque o juiz se sentiu convencido o quê? É uso de prerrogativa. Se você é pastor, você não pode ser pastor como você quer e você não pode se expor da maneira como você acha. Agora, onde eu quero chegar? Eles usavam o cargo de deputado para visitar e frequentar a maçonaria. Agora, qual é o problema do que nós estamos discutindo aqui? A igreja, ela criou dois poderes e esse poder que nós estamos aqui discutindo que é o poder do Estado abriu um precedente, abriu uma vala de esgoto, de corrupção que hoje é perceptível. Não deu certo. Então, deixa eu só corrigir que o senhor falou que o Apolinário foi afastado por corrupção. Isso não aconteceu, né? Bom, mas em compensação ele foi acusado. Ele se afastou do mandato, não. Ele se afastou do mandato para ser candidato a governador. Tá, mas porque ele estava envolvido com o esquema. Não. Ele está na lista. Agora, se ele foi julgado ou não, culpado ou não, dos pastores que foram envolvidos. Então, ele não é pastor, né? Bom, que seja. Eu não tenho por objetivo ofender a imagem desse senhor. Eu só quero dizer para vocês aqui o seguinte. Não, o Apolinário já morreu. É, eu sei. Nem imagem dele. Eu estou corrigindo porque eu sou amigo pessoal dele. Tá. Ele nunca foi envolvido em escândalos. A minha tarefa aqui é essa, mas ele defendia a política dentro da igreja. Claro. Como todos esses que estão aqui agora citados por mim. Isso é um crime? Não. De ser político, não. Mas de você usar a igreja para isso. É que você citou o nome de alguém que nem é pastor, não tem igreja, não usa o povo da igreja, nem nada. Você pode ser amigo dele, tá? Mas em compensação eu tenho experiência de receber uma carta dele pessoal para não falar mais do nome dele e nem do que ele estava envolvido. E eu recebi. Eu tenho isso documentado até hoje. Então, qual era o temor dele de eu querer expor o que ele andava fazendo com a igreja? Talvez seja isso. pastor César. Eu não sei a carta, mas talvez seja isso. O senhor está citando uma coisa de alguém que não está aqui. Eu estou citando com imprecisão também. E que não é o fato. Aí fica difícil. Eu estou citando e expondo a perspectiva ministerial dessa pessoa. Não ainda nem a moral dele, mas o que aconteceu ele como pastor ratificado. Eu só preciso mencionar mais uma coisa. Eu tenho de mencionar, não é nada pessoal, mas uma incongruência nos seus argumentos. Porque você me apresenta como fato e é legítima a sua preocupação e a sua indignação em relação ao envolvimento de cristãos com atividades que são ilícitas, atividades de corrupção. Mas onde está a incongruência desse exemplo? Onde a política foi boa, peguei isso aí. Onde está a incongruência, deixa eu te dizer. A corrupção existe apenas na política? Não. Ela existe nas ciências médicas, a máfia do jaleco, a promiscuidade de profissionais da área médica, da área da saúde, com a indústria, com os laboratórios farmacêuticos e tudo mais. Então, isso existe em todas as outras áreas. Na área do direito, a mesma coisa. Se alguém abrir um dia a caixa preta do STF, do judiciário, a gente vai descobrir quanto de poderidão, de venda de sentença. Espera aí, pera aí, pera aí, meu querido. Quanto de corrupção existe ali, dentro do ponto de vista cristão, da doutrina cristã, o pecado, a depravação de todos os homens, o pecado penetra tudo aquilo que nós fazemos. E ele vai se expressar por meio da corrupção nas mais variadas áreas. No comércio, na segurança, na política também. Eu usar o argumento de que existe corrupção na política para dizer que os crentes precisam se afastar dela, seria a mesma coisa que eu deveria dizer isso. Então, se afastem da saúde porque tem problemas na saúde. Se afastem do comércio porque tem problemas no comércio. Não se envolvam com a polícia militar porque há corrupção na polícia militar. Não, é exatamente o oposto disso. A direção que Jesus aponta para os seus discípulos é a exata direção oposta disso. Não é fugir das trevas, mas é de iluminar os lugares que são dominados pelas trevas. Não é de fugir de onde existe a morte, mas é de levar a vida. É levar a esperança. É levar o testemunho. Estou falando dos cristãos como igreja porque nós somos um organismo, nós somos igreja. Eu não deixo de ser igreja em nenhum minuto. Quando eu sair daqui agora pegar meu carro no estacionamento, quando eu sair daqui agora pegar meu carro no estacionamento e me colocar no trânsito, eu sou um cristão no trânsito. Concordo. Entendeu? Então, eu sou membro da minha igreja. Ainda não deixo de ser. Não existe essa expressão que você falou quando eu passo pela porta da igreja, eu viro uma pessoa comum. Não, eu não sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa lavada e remida e eu sou um pecador regenerado que precisa ser perdoado todos os dias, mas que tende a agir como sal da terra e luz do mundo. Eu quis dizer que o comum é responsável. Então, deixa eu mostrar pra você a outra ponta de questões políticas. Nós vivemos numa sociedade que se organiza politicamente. As nossas leis são estabelecidas por meio, por instituições políticas como o legislativo, por exemplo. Os nossos processos são julgados pelo judiciário. Todas essas leis são executadas pelo poder executivo, governadores, prefeitos e presidentes. Se eu disser que a igreja não pode se envolver com todos esses processos, eu estou dizendo que a igreja não pode se envolver com questões de direito e justiça. Por exemplo, 55 milhões de pessoas são assassinadas hoje no mundo todos os anos no lugar que deveria ser o lugar mais seguro da face da terra, o ventre de suas mães através do aborto. O aborto é legalizado em muitos países e há processos pra legalizar também o aborto no nosso país e todos esses processos são políticos. Eles passam pela marcha dos poderes políticos, dos partidos políticos, das candidaturas, do legislativo, são sancionados pelo poder executivo. Quando eu digo que os cristãos não podem se envolver com política, eu estou dizendo que aqueles 55 milhões de seres humanos que são assassinados todos os anos podem, serão, continuarão sendo assassinados todos os anos no mundo porque os cristãos não podem se envolver com os processos que são capazes de protegê-los disso. Quando eu falo que os cristãos não podem se envolver com política, eu estou dizendo que os cristãos não têm a ver com questões relacionadas, por exemplo, ao direito da mulher, a mulher que é vilipendiada, que é abusada, que é violentada, que é subtraída dos seus direitos todos os dias no nosso país. É por meio de leis para protegê-los que a gente pode também exercer influência. A igreja deve orar? Deve, mas tem alguns determinados momentos em que Deus precisa dizer para a igreja. O tempo é muito curto, mas vamos lá. Vinheta de considerações finais porque já está terminando o nosso programa. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Temos um minuto e meio de relógio. Eu comecei com... Vamos lá. Falou, Léo. Vamos lá, pastor e Daniel. Bom, agradecer a oportunidade. O tema é importante. Deixar aqui o site da instituição, igrejasempolitica.org. Ali estão os fundamentos. Ali está o pensamento e a exposição de tudo que eu tentei aqui passar. Deixar claro no ar aqui que nada do que eu disse é pessoal. Tudo está baseado em ministério, em atividade de igreja. E eu continuo exatamente defendendo e vou defender com toda a minha vida que a igreja é de Cristo. Não existe igreja do povo, não existe evangelho de igreja, não existe igreja política. Baseando-se no método experimental dele e do que ele pela sua atividade testemunhou e pregou quando esteve aqui. E eu entendo que isso é superior a qualquer forma de razão ou ideia ou pensamento. Queria agradecer ao pastor a tua paciência e também a presença do pastor Léo e é isso. Estamos à disposição para qualquer... Seu arroba para quem quiser seguir? Não tenho. É só o site lá. Qual é o site? Pastor Daniel Batista oitenta arroba gmail ponto com e o site www.horadaverdade.com Tá bom. Os canais estão lá e está à disposição de todos. Maravilha. Léo, obrigado pela sua participação mais uma vez, meu irmão. Obrigado. Eu preciso dizer que todas as mulheres que são abusadas no nosso país todas as crianças que são ameaçadas todos os nascituros que são que correm risco de morte no ventre de suas mães precisam que a igreja se envolva com questões que também são políticas. A igreja precisa orar? Precisa. Mas a igreja também precisa falar. E falar, participar do debate público também é fazer política. E a igreja também precisa agir como sal da terra e luz do mundo em todas as instâncias em todos os domínios da nossa existência. Então eu volto aqui só quero terminar dizendo as duas citações que eu usei no começo. A mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. É o que Jesus disse aos seus discípulos. E isso não exclui nenhum aspecto da nossa vida seja ela individual seja ela social. E a frase de novo do Abraham Kuyper não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre o qual Cristo que é Senhor sobretudo não clame é meu. Isso inclui minha vida pessoal minha família minha sexualidade meu trabalho meus estudos meu lazer e a minha participação na vida política da minha cidade. Bom a gente vai finalizando aqui o nosso programa de debates mais uma vez eu só quero lembrar uma coisa a vocês o artigo 5º da Constituição de 1988 ela garante a igreja como a qualquer ser livre aqui no Brasil qualquer brasileiro a liberdade inclusive de manifestar a sua posição política a liberdade de ir liberdade de vir liberdade de manifestação de culto de fé de posição política social religiosa e tudo mais e até quem é a favor ou contra política também deve isso aos constituintes de 1988 a gente não pode esquecer disso veja hoje as pessoas são vou pegar um exemplo fora disso a congregação cristã é contra estudar a bíblia estudar teologia pra que estudar grega e hebraico só lembrando que a bíblia que eles leem é em português porque alguém estudou grega e hebraico e traduziu a bíblia pra eles hoje tem pessoas que são contra hoje nós estamos debatendo aqui política ou a favor do aborto ou contra o aborto só vamos lembrar que isso é possível graças a liberdade que os políticos outorgaram na constituição de 1988 o pastor aqui que sofreu três processos imagina e correu em três instâncias com certeza a sua defesa se fundamentou inclusive no artigo quinto da constituição de 1988 graças aos políticos da época então a gente também a gente precisa colocar na balança os dois lados da moeda tá certo sermos igreja é o nosso chamado nós somos igreja de Cristo independente do tempo independente do partido independente de quem é que esteja no poder independente de quem é que esteja no poder e a bíblia ainda diz que a gente tem que orar por aqueles que estão em evidência no poder tá certo então não esqueçamos o nosso papel de sermos igreja espalharmos o bom perfume de Cristo fico por aqui às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa crescendo na fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele você ouviu